Fala galera, beleza? Aqui é o Veneros. Hoje eu vou trazer mais um gameplay de Tekken 7. Dessa vez a gente vai vir com o modo história que eu falei da última vez, que nós traríamos ele aqui pro canal. E tamo aqui, depois de 3 vídeos, eu não esqueci dele, relaxem, os outros jogos também que tiver que continuar, vão continuar. Então vamos aqui pro modo história do Tekken 7, que chama Asaga Mishima. Eu nunca vi vídeo sobre ele, nunca vi nada sobre esse modo história, então pra mim vai ser totalmente novo. Como pra vocês também eu espero que seja, ou também se não for, assistam da mesma forma se gostarem. Porque cada um tem seu modo de falar, de gravar, de mostrar a história. Então vamos nessa galera, vamos jogar esse modo história que pelo total do jogo está sendo foda, ele também deve ser foda demais. Então galera, como vocês podem ver aqui, a hora que a gente já clica no modo história já perde pra escolher a nossa dificuldade. Como a gente não é nenhum profissional, nem nada, mas também não quer jogar no nível 1, né, mais fácil de todos. Vamos aqui, aqui mesmo fala que é a configuração de dificuldade padrão. Então é o que a gente já está acostumado a jogar desde o outro vídeo, né, das lutinhas. Então vamos nesse aqui mesmo, né. Eu me lembro de receber a minha primeira letra de meu filho há alguns anos atrás. Escreveu-se as palavras, eu amo você. Eu estava tão feliz, eu lido. Eu acredito que o amor foi todo que qualquer pessoa precisava. Por alguns anos agora, eu estava investigando um certo pai e filho, e eu consegui pegar a conta da primeira letra que o garoto escreveu para o seu pai. Ela disse, Father, um dia, eu vou te dar a peça. O que é isso? 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 Tchau Se tivéssemos demônios neste mundo, qual forma eles tiverem? A resposta a essa pergunta ainda me enxerga. Naquele dia, eu estava reportando de uma batalha, encontrando notícias sobre a guerra para trazer ao mundo. Quando eu me voltava para a barraca, um mensagem estava esperando por mim. Eu estava malvado. Como a minha cidade de casa se tornou a atacar? Quando eu voltava, nada foi como eu me lembrei. As ruas costumavam ser quietas, nem um carro na vista. Mas agora, os tanques e os armados se alcançam as ruas como uma espécie de ferramenta. Mesmo que era à noite, uma espécie de fogo embeleu o céu na escuridão. Os árbitros negros, o fogo de fogo, o pungente, o fogo de fogo. O lugar que eu me chamava de casa, agora era apenas um campo de árbitro. E as ruas se alcançam as lembranças de jogando de crianças e carros de entrega. Todo o que eu amava tinha sido perdido no passado. Naquele dia, minha vida antiga acabou, e um novo começou. Descobie, exigência e o desprez, um malvado. Meu coração, me aborçou uma espécie de ferramenta como um malvado. Mas... o que é que o Tôr-Sô? O que é que o Tôr-Sô? O Tôr-Sô? O Tôr-Sô? O Tôr-Sô? O Tôr-Sô? O que você está fazendo? Fale-Sô, rápido! O Tôr-Sô? O Tôr-Sô? Ah, o que uma dor na cabeça... O Tôr-Sô? O Tôr-Sô? O Tôr-Sô... O Tôr-Sô? Isso. Ó, parece que agora eu vou ter que lutar com esse cara aqui Sendo... Ai, caralho Vem cá, filha da mãe Cara, a história parece Tá muito interessante, eu tô gostando muito Caraca, velho, ele é muito forte Beleza, agora vem o outro Ah, bacana, a gente Tipo assim, não só a historinha Que vai lutar, entendeu? A gente também luta com os caras Aí vem o outro Caralho, ah, viado Nossa, fora Vamos ver se eu consigo usar uma das coisas que eu peguei Caraca Ó Cara, muito bom A jogabilidade desse jogo tá Fodástica, mano, muito bom mesmo Vai ser legal porque eu não conheço Ai, caraca, eu não conheço direito a história Da família Mishima Então vai ser bem legal, a gente vai ver a história aqui junto Vamos jogar junto aqui, toda a história Vai ser bem bacana mesmo Talvez os vídeos fiquem bem longos Mas... Vamos supor, pra quem quiser pular a história Vai ficar bem curto, entendeu? Porque vai ser só a parte das lutas, essas coisas Então quem não tiver muito afim de ver a história É só pular O que você quer agora, Heihachi Mishima? Aí galera, parece que agora a gente vai ter que lutar contra a Nina A Nina é foda, mano Eu lembro do Tekken 5, ela era uma das melhores Mas vamos ver que agora, rapaz Que eu sou melhor Ai, meu Deus do céu Sai fora, vadia Nossa, isso foi ela? Ou fui eu? Rapaz, eu nem sei quem fez isso Nossa, ele tem tipo um caminho a me errar, né? Vamos me errar Oi, meu Deus Caraca, vou parar de brincar Vamos... Vai, mano Caraca, eu sou muito ruim Toma, vaca Achei que você vai vencer ou só a loira esquisita? Vem, vem, vem Quero vencer Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, 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 não Vem, vem Vamos Gosta bem, gosta bem Toma Vixe, Maria Agora Rage Arts também podem ser executadas com o botão Padrão Rage Arts RB Beleza Beleza, eu errei Puta que eu pari Eu errei o Rage Arts Isso aí deve ser tipo um especial, né, cara? É o que eu tava em dúvida no vídeo passado Caralho E o chutão Vamos ver o chutão dele Nossa Senhora Por que eu não usei o chute antes, viado? Nossa Que chutão é esse, mano? Caraca, viado Toma Vai Vai dar uma de choquinha aí Vai levar uma na cara Meu Deus, mano Mano Eu perdi pra essa mulher, não, viado Caraca, velho Mano, ainda bem que eu pus no médio, velho Imagina se eu põe no difícil Meu Deus do céu Nossa, eu vou morrer Nossa Senhora Meu Deus do céu Eu perdi Puta que eu pariu Nossa, cara, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Nossa Aí Nossa Por um momento, cara Eu gelei o toba Achei que ela tinha ganho, velho Eu já ia chorar aqui Não é possível Achei que ela tinha ganho 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 Vai ver Mishima財産 Achei que ela tinha ganho Agora Achei que ela tinha ganho Vai vir Se inscreva no canal. Por que você quer fazer um torneio agora, como esse? A explicação é depois. Preciso de preparação para fazer uma preparação. Fim. Olha aí. Agora, todos os equipamentos estão acabando. Eu me encontrei estar em um hotel barato. Informações sobre a guerra da helluva nunca se solucionaram. A notícia de Heihachi's volta ao Mishima Zaibatsu tinha enviado shockwaves across o mundo, e o anúncio do King do Iron Fist tournament floodou as airwaves, dia e noite. Mas nada disso me importou. Da minha sala de louva, eu só olhei no céu, procurando um rayo de esperança. O conceito do mal era tão vago. Quem torcedeu a minha cidade? A Mishima Zaibatsu? Ou foi a G-Corporação? Com a guerra subterrificada em caos, quem poderia dizer? Não sei. 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 7, né? Então parece que a cada jogo eles aumentam o a... o número do Jack, tipo, melhorando ele e tal, como se fosse uma melhoria do robô, né? E, interessante pra quem não tá entendendo a história direito, é o seguinte, tem uma... Caraca, deixa eu... Nossa Senhora. Tem uma guerra entre duas corporações, a Mishima Zaibatsu, acho que é isso mesmo, Mishima Zaibatsu e a G Corporation. Só que todo mundo tá achando que a Mishima Zaibatsu que começou essa guerra entre os dois, entendeu? Que tá afetando o mundo inteiro, entendeu? O mundo tá em guerra por causa dessas duas corporações, só que todo mundo tá achando que foi a Zaibatsu que começou isso, entendeu? sendo, continuando aqui a história, né? Porque, tipo, durante as historinhas, as cutscenes, eu não vou falar, né? Eu não vou falar, mesmo porque tem perigo de dar copyright. Voltando aqui, todo mundo tá achando que foi a Mishima Zaibatsu que começou a guerra, sendo que, na verdade, pelo que tá contando aqui a história agora... Caraca, viado, moleque, não conseguiu bater nas caras, pelo que tá contando aqui a história agora, que foi o que o repórter lá tava falando, o amigo dele levou essa cena aqui, que, na verdade, foi a G Corporation que começou a guerra, mandando esses robôs, né, chamados de Jack, pra matar a família Mishima, que, no caso aqui, pra atrapalhar o torneio que eles chamam de torneio punho de ferro. Aí, no caso, como vocês estavam vendo, tava tendo o torneio, e, no caso, a luta entre o Heiate e o Kazuya, e a G Corporation mandou esses robôs aqui pra matar eles. Então, na verdade, parece que quem começou a guerra foi a G Corporation, mas ela tá ganhando o público, tipo, tentando mostrar pra eles que quem começou a guerra foi a Mishima Zaibatsu, entendeu? Mais ou menos é isso a história, vamos continuar aqui, vamos concentrar na luta. Caralho, viado, eu vou perder essa luta. Meu Deus. Vou perder esse aqui não, viado. Vou perder esse aqui não. Toma, otário. Meu Deus do céu, Deus, eu tenho mais. Nossa senhora, eu devia ter me concentrado mais nas lutas. Mas eu começo a falar e aí eu perco... Ai! Nossa! Toma, otário! Consegui! Moleque, doido! Que é ninja! Nani? 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 Na época, a mídia revelou isso como um acidente infelizmente. Mas, quando as coisas estranhas começaram a chegar à luz, as coisas não parecem tão tão claras. Depois da explosão, vieram as mortes de um número de executivos de G-Corporas. A notícia colocou isso para uma coincidência, uma série de ocorrências tragicas. Mas a verdade foi muito mais sinistra. Na realidade, uma tentativa de G-Corporas de pegar uma de sua própria tinha falado. E o cara que eles tavam atingindo veio vindo para a morte. O nome do inimigo perdido foi Kazuya Mishima. Depois de desfazerar as mortes de desfazeram, sem muito limpar suas mãos, Mishima começou a manipular a G-Corporação do que o sombra. A Sirius Marksman? Dizem que aqui eles são baseados em Itália. A sociedade de exorcistas que históricamente levou a influência em toda a Europa. O que você está planejando agora? O que você está planejando? Você tem sido muito afimados. A gente não tem sentido de atingir ao mundo. Não tem sentido de ator a Kazeia. Mas você não tem sentido de ator a mundo? Agora é claro que você não tenta acertar a sua empresa à base de um networking. Quando a gente tem um top de uma debilidade, você cedettamente a mãe que precisa ser como um homem, Essa é a chance de fazer o seu lugar. Não, não. Você não é um negociador. Se derrubar não, você não pode me enxergar. É claro que a resposta. Se você quiser. Então é verdade o que você diz sobre isso. Você é o melhor exorcista, Cláudio? Isso é você. Se é assim... Você é o melhor exorcista. Você é o melhor exorcista, Cláudio? É... Parece que o Rei Acho tá tentando, tipo, reunir gente, né? Pra ajudar ele no plano dele, que no caso seria derrubar a G Corporation. Mas pelo que eu tô percebendo aqui, parece que a G Corporation, ela tá sendo comandada pelo Kazuya. Entendeu? Nossa... Puta, acertou. Fudeu. Agora é minha vez. Minha vez, moleque! Você... Você é um humano, com a força de um demônio! Sim, então. Eu sou de verdadeiro. Eu sou de humanidade. Mas, meu filho, Kazuya, não é diferente. Esse demônio... Você quer realmente apontar um similante abominio? Então, eu tenho certeza que eu e o meu objetivo é o mesmo. Eu quero que eu mantenha um salão entre os poderes e os convosantes. Eu tenho que fazer o seu avlado. Eu posso comprar um pedaço de isso. Aquele dia... Eu vou fazer uma espécie de crença... Dia em dia em dia, eu me encontrei na biblioteca, poring over artigos, company directories, history books, you name it. I scavenged them all, looking for anything I could find on G-Corporation's Kazuya, including his historical and familial links to the Mishima Zaibatsu. The truth had to be revealed, even if it meant doing so alone. The Mishimas were warriors, hailing back as far as the Taira and Minamoto eras. With the advent of World War, they capitalized on the increased military demand. During my research, I came across two significant names. The first was Jimpachi Mishima. Head of the Mishima clan during the war, he abhorred Niba's conflict and reacted accordingly against the organization's military expansion by resolving instead to devote his family's legacy solely to martial arts. However, all that changed when Heihachi wrested control of the family helm, proceeding to rename the organization the Mishima Zaibatsu. As its head, Heihachi secured its reputation as a world-leading military firm. Which brings us to the second name, Jin Kazama. Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until only recently. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of one day killing him with my bare hands. Do you know something? They mentioned that a human being appeared in the Middle East. Hmm. I don't think it's a human being. I'm sure he's a human being. So, that means Jin is... Hmm. I don't care about where I am. I'll find anything else. I'll find him here! O que é que vai virar? Descubra! 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 Caralho, galera! A gente luta com a arma! Bom, pelo que vocês perceberam aqui, e eu também, né? Parece que o Kazuya e o Jin, eles tem um demônio dentro deles. O Kazuya eu não sabia disso, mesmo porque... Eu não sei se no Tekken 6 mostrou, mas como eu falei para vocês, eu não joguei muito o Tekken 6. Só algumas lutinhas mesmo. Mas o Jin, eu já sabia, porque desde o 5, já tinha o Devil Jin, né? Que no caso é o... Peraí, que engraçado. Eu aperto... Ah, legal, cara! Eu aperto duas vezes o... Ah, rapaz, vem cá. Deixa eu bater aqui. É... Já tinha o Devil Jin no Tekken 5, então eu já sabia dessa existência, no caso desse demônio dentro dele, né? Agora, tipo assim, como ele se tornou isso e o pai dele também, que é o Kazuya, eu não sei. Mas, existe isso dentro dele. E, pelo que o repórter lá, o repórter narrador lá estava falando para a gente... Parece que realmente foi o Jin que iniciou a guerra. Só que em questão para matar o Kazuya, porque o Kazuya, no caso, foi um traidor, entendeu? Ele queria exterminar a família Mishima. Ó... Bom, galera, esse vídeo está ficando grande. muito grande mesmo, por causa que eu tô deixando toda a história pra vocês entenderem também assim como eu mas, vamos deixar agora para um próximo episódio, resumindo até agora, a gente sabe que o Heiachi voltou naquela luta que teve lá pra mostrar que a G Corporation que queria matar a família Mishima parece que era um plano do Kazui aquilo tanto que ele, tipo, traiu o Heiachi naquela luta lá que eles estavam tecnicamente lutando junto contra os robôs, e jogou ele lá pra ele morrer na explosão, e parece que o Kazui é que comanda a G Corporation se eu tiver errado alguém que já tiver jogado esse jogo, que eu tiver zerado o modo história, souber da história completamente escreva aí nos comentários mas eu só tô falando que eu tô entendendo da história, porque como eu falei pra vocês eu não sei a história direito então é isso, espero que tenham gostado se tiverem gostado, deixem um like, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam no canal aqui embaixo, se não forem inscritos, pra vocês não perderem mais os vídeos, me sigam no Facebook pra também vocês não perderem os vídeos quando saem por lá, beleza? então valeu galera, um abraço pra vocês e fui! e aí 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 e aí